Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um acidente na BR-290 deixou duas pessoas mortas e uma ferida na madrugada da terça-feira, 1º de maio, em Eldorado do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Kia Cerato, com placas de butiá, saiu da pista no quilômetro 142, no sentido capital interior, e colidiu em uma árvore. Morreram um condutor do veículo de 22 anos e uma jovem de 21 anos que estava no banco traseiro. Outra passageira que estava no banco da frente ficou presa às ferragens e foi encaminhada para atendimento no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que os três jovens eram moradores de butiá. O nome das vítimas não foi divulgado.